Em duelo por vaga na Libertadores, Botafogo visita o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. No jogo que fecha a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo visita o Atlético Mineiro nesta segunda-feira, às 20h, no Mineirão, em Belo Horizonte. O Glorioso precisa se recuperar da derrota de 2 a 0 para o Cuiabá em casa, que complicou as suas chances de disputar a pré-Libertadores. O time soma 47 pontos. Trata-se de um confronto direto, pois o Galo tem 52 pontos e vem de empate por 2 a 2 com o São Paulo no Morumbi. Luiz Castro, treinador do Botafogo, trabalhou psicológico do grupo no sentido de batalhar por uma classificação para pré-Libertadores, apesar da dificuldade. Temos sempre que olhar para frente e buscar atingir os objetivos que são possíveis. Enquanto tivermos a possibilidade de nos classificarmos vamos brigar por isso, avisou Luiz Castro. Sobre o time que vai a campo, Luiz Castro só deve revelar a escalação minutos antes do confronto. Mas ele deve abandonar o esquema com 4 atacantes com Vitor Sá, deixando a equipe para a entrada de Lucas Fernandes. Pelo lado do Atlético Mineiro, o técnico Cuca quer a sua equipe se concentrando apenas no jogo contra o Botafogo. Nós estamos a 10 dias do término do Campeonato Brasileiro e faltam 3 partidas. Temos que pensar em terminar na melhor posição possível e por isso mesmo não podemos abrir mão de manter o foco apenas no Botafogo, avisou o treinador do Galo. Para este duelo, Cuca terá à disposição novamente o argentino Nacho Fernandes. O meia cumpriu suspensão contra o São Paulo pelo acúmulo de cartões amarelos. Tudo indica que ele vai ocupar a vaga de Zaraxo. Tiquinho Soares elogia esquema ofensivo do Botafogo com o Júnior Santos ao seu lado. Gosto de jogar nessa formação. O técnico Luiz Castro ousou nos últimos dois jogos do Botafogo, com um esquema com 4 atacantes até por conta dos problemas de lesão que afetam os jogadores do setor de criação. Camisa 9 do Glorioso, Tiquinho Soares elogiou o esquema com a presença de Júnior Santos ao seu lado no comando do ataque. Afirmou Tiquinho Soares ao Globo Esporte, aprovando as mudanças constantes promovidas pelo treinador. Nas últimas duas partidas jogamos com dois pontas de lança, dois centroavantes. A minha carreira todinha fora do Brasil foi desse jeito, sempre com dois atacantes. É uma formação que eu conheço há bastante tempo, gosto de jogar. O professor Luiz Castro já demonstrou que trabalha com diversas formações. Não tem uma só, a mais adequada. E isso é bom, porque tira o melhor de cada jogador. O objetivo é sempre melhorar, para dar alegria aos torcedores. Independentemente de qualquer formação que o professor vá utilizar, ele pode contar comigo sempre. Para qualquer posição, qualquer momento da partida. O Botafogo visita nesta segunda-feira o Atlético Mineiro no Mineirão, no primeiro de três duelos diretos na briga por uma vaga na Libertadores. Em caso de vitória em Belo Horizonte, o Glorioso pode encurtar a diferença para o G8, para apenas dois pontos, a duas rodadas do fim. Completou Tiquinho. Esses últimos jogos são essenciais. Sabemos o que queremos, qual é o nosso objetivo. O foco é total para a reta final do Campeonato Brasileiro. Todos os jogadores comissão, todo mundo está focado nesse objetivo. Queremos dar alegria à torcida nessa reta final. Bicampeão da Série B, Chay, confirma que vai se reapresentar ao Botafogo após empréstimo ao Cruzeiro. Bicampeão da Série B, o meia-atacante Chay, confirmou que está deixando o Cruzeiro e vai se reapresentar ao Botafogo após o término do empréstimo à Raposa, dia 30 de novembro. Ainda não se sabe, no entanto, se o jogador será aproveitado pelo glorioso ano que vem, seu contrato vai até dezembro de 2024 com o Alvinegro. Afirmou Chay, neste domingo ao canal Samuel Venâncio. Ano passado nem tive férias, optei por operar o joelho. Deixei para o Ricardo conversar com o Botafogo e o Cruzeiro. Eu volto para o Botafogo, já conversei lá, me reapresento e o futuro vamos decidir. Tenho contrato com o Botafogo, espero a decisão deles e do meu empresário e vamos ver o que acontece. Campeão com bastante antecedência, o Cruzeiro se despediu da Série B, neste domingo com vitórias sobre o CSA por 3 a 2. Mas Chay pouco atuou na campanha celeste. Foram apenas seis jogos disputados com uma assistência e nenhum gol marcado. O meia sofreu com questões físicas e teve poucas oportunidades com o técnico Paulo Pesolano. Disse Chay, celebrando o segundo título da Série B. Foi uma passagem difícil, me machuquei. Foi uma lesão que até agora sinto um pouco de dor ainda. Fui tratando, forçando para tentar voltar, mas não estava conseguindo e expliquei ao treinador que é um cara sensacional. No futebol, um esporte de alto rendimento, acontecem essas coisas. O pouco que participei acredito que tem ajudado bastante o Cruzeiro. Feliz demais em ter marcado meu nome na história do Cruzeiro, é um clube gigante. Passou momentos difíceis mas hoje está reacendendo e mais uma vez faço parte da história de um grande clube. Completou Chay. E aí, o que achou das notícias de hoje? Deixa nos comentários sua opinião e se inscreva no canal para sempre se manter informado.